Opa! E aí, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, mais um videozinho. Mais um episódio do nosso querido One Piece. Dando sequência à nossa guerra, né, mano? Que tá insano de assistir, cara. Sim, cara. Vamos lá pra mais um EPzinho, né? E vamos ver o que vai rolar, né, cara? Exato, né, mano? Mas, galera, a gente... Claro, pedi pra deixar aquele likezamento importante. Não te inscreveu aqui no meu canal. Ativar o sininho. E também, cara, você pode adicionar um membro que pode dar aquele apoio enorme aqui pro canal, né, cara? Com certeza. Vai estar ajudando demais. Vocês vão ter acesso aí a simplesmente mais de... Mil vídeos já prontos. Tudo antecipado no canal, incluindo o próprio One Piece. Vale muito a pena. A todos aí que são membros do nosso canal, muito obrigado pela força. Cara, vamos lá? Exato, mano. Como foi muito, 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 muito grande pra esse apoio. Incrível mesmo que vocês dão pra gente ir lá. Temos agradecer. São muito férias que vocês juntaram aqui. E sim, cara, então sem muito mais delongas, mano. Bora lá? Bora. Então, cara, faz o seguinte, mano. Não é aquela Chinese Let's... Opa, ia falar pra você mandar aquela Chinese Let's Go, mas... Só um instante. Acabei de ver que eu... Estou com o time errado. Uhum. Aí, agora sim, mano. Consegue mandar aquela... Chinese pra gente fazer o famoso Let's Go? Vamos lá. Um, dois, três, vai. Zero. Um, dois. Sempre que mostra aí é porque o bagulho tá o caos, filho. É. É, mano. É aquele meme, mano. Tem gente gritando, gente chorando aqui. Tá. Mano, esses caras ainda tão aí, velho. Achei que eles já iam ter metido o pé daí. Ah, mas é que não passou muito tempo, né? Ou passou? Ah, não. Eles voltaram, ó. Tá. E ele sabe, né? O cara pegou na hora. E ele sabe. Não, aquele cara que mostrou, sabe pra caralho, mano. Ele é ex-marinha. Ah. O cara vai precisar nas cartas. O bug vai voltar o sinal e ele vai falar. Imagina se fosse essa precisão. A morte, hein. Mas você sabia que no tarô a morte normalmente significa coisa boa? É? É. Sabia, não. Não. E aí, mano? Quem que vai ter uma taquinada pra compensar isso aí, mano? Não tenho, né, mano? Quem teria era o Alkiji com o gelo, mas ele tá do outro lado, pô. É. E aí o Luffy viu o que o Barba falou, né? Você não tem noção do... Ou o Ivan, não lembra. Não, foda-se. Vai alagar os caras, mano. Então. Mas é aquela parada. Ele é muito pequeno aí comparado com os caras, né? Sim. Nossa, e na água não tem como... Pô, então até o gelo era a parte do plano do Sengoku. Não é possível que o cara pensou tão à frente assim, mano. Nossa. Será que o Sengoku é tão, mano, frio calculista, velho? Ih, mas galera, a gente precisa fazer alguma coisa, mano. Isso, pacifícios. Mano, ô, ô, vamos acordar a tripulação. Estompe. Cadê a nossa rapaziada, mano? Aí, ô, nossa rapaziada aí. Ah, mano, o Barba Branca tá fazendo um V9, né, mano? Tipo... É, só ele, porque... Mano, esse homem na flor da idade... Nossa, não quebrou. Spam, Rai. Ah, isso aí tá... Tá podendo ficar sua mana assim, mano? Sua mana skill assim? Não tem cooldown? Então. Ah, já era, pô. É lava, mano? Mano, o pior é que ele... Também é fácil, né? Em cima de velha, né? É, o pior... Mano, mas é que eu ia falar. O pior é que ele não mentiu, né, mano? Tipo, a gente tá vendo que o Barba já não tem mais essa condição toda que ele tinha. Se fosse ele no auge, ele limpava a marinha de Ford, mano. Mas agora não tem como fazer isso, velho. É triste, mas é real, mano. Já dá pra ver que ele tá baixo, mano. Acabou o Marco, mano? O Marco não fez nada. O Marco é jovem, flor da idade, né? O número um, mano. O Marco que tinha que tá fazendo a boa aí. Mano, o Marco tinha que tá voando. Tinha que quebrando todos os meteoros. Sei lá, mano. É que também, cara... Vamos ser sinceros, né, mano? É muito personagem, né, mano? Os caras não tá conseguindo... Não dá pra dar o foco em todo mundo, né, velho? É. Mobdrico. Puta, é que nem ver o navio dos Mugiwara, né, mano? Quando afundou, velho. É. Os caras viram tanta coisa. Mas aquilo lá foi uma parada que, tipo, a galera... Se apega na QDP, mas eu não... O Mery, pra mim, não coisou, tá ligado? É que você... É que, tipo assim, você entende por que os personagens tão assim, tá ligado? Porque eles viram aquilo, tá ligado? Mas aí, tipo, você vê o Mobdrico afundado, você não sente nada. Mas você entende, tipo, o que o Barba Branca tá sentindo, né? Essa é a parada. É, tanto tempo. É. Eu gosto da idade, mano. Que... É, boa. Não tem como falar que não é, tá ligado? É, lógico. A única entrada... Vai motivar a tropa. O moleque, tá ligado? Jovemzão, tá ligado? Tá. Ele vai dar o grito de... Ah, sempre tem que... Não, achei que era água, mano. Tá ligado, achei que era água ali na frente, mano. É gelo mesmo ainda. Pronto, foi. Não, foi, mano. Será que é a Third Gear, mano? O Luffy consegue coisa, ó. O Luffy consegue coisa, ó. Ah, mas não tem o que fazer, mano. É, tudo ou nada. Quem mais soft tudo é o Ace, né, mano? Ah. Ele não tem força, mano. No fim, nem o Luffy consegue devolver os tiros, né? É muito. Ah, mano. Aqui faz alguma coisa. Não é possível que não tenha ninguém nessa tripulação, mano. Além do Babá Branca, cara. Alguém faz alguma coisa, mano. Ah, o mano. O que o Marco tá fazendo? O Marco tá andando, mano. Não é possível, velho. Ele tá andando em algum lugar, né? O Marco tá no navio lá, conversando com o squad ainda. Não é possível, cara. Tá perdendo força também. É. Cadê o maluco... O maluco de diamante, velho? Porque ele não vai tomar dano dessa porra de escanhão, tá ligado? Eles já tinham que estar lá na frente, os mocos de diamante, mano. Abrir o caminho. O cara não é a prova de bala, filho? Deveria, né? É o gás aí, né? O ar. Cara, vai... Mano, é aquilo a ninguém, velho, velho. Eu vou te falar uma coisa, mano. A gente tem que exaltar o quanto o Babá Branca é foda, mas tem que, mano, falar o quanto a tripulação do Babá Branca é meia bunda. É meia bunda, né, cara? É. É. Os caras têm 19 mil comandantes. Mano, na hora que a gente precisa deles, cadê eles? E lá vai o Jim Bay salvar de novo. É, o Jim, velho, mano. Tem que agradecer ele, viu? O Jim Bay, sabe qual que é a profissão dele, mano? Segurança, velho. Ele é o segurança do Luffy, mano. Ele é? O bichão tá o tempo inteiro aqui. Mano, se não fosse ele, cara... E nem o Ivan ia conseguir, porque ele também tem fruta, então, mano... Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Marcando a coisa que ele fez, você fará o Paral-Kizaru, mano. Impressionante. É. Isso, hein, Goku? É... Como é que fala, mano? Ele é... É... Não sente nada, né, mano? O bicho é frio, mano. Frio calculista, filho. Então... Caramba, tá aí? Ah, meu Deus. Cara, o... Mano, o Wars, depois do Barba Branca, é o que eu mais fiz, mano. Sem maldade nenhuma, cara. É... Me tome de mim, ó. Ah. Caramba. Ele levantou. Isso é louco. É que ele não tá, porque deveria ele quebrar essas paredes. Acho que ele não tem nem força, mano. Para isso, sem maldade. Aí, ó, pronto. Vamos orar, aí. Ah, velho, tá, rapaz. Não, a melha que tu fez, tem que compensar, mano. Tá. 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 Coitada, mano. Não tem descanso, mano. Tá. 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 O que será que vai repetir? E não tem descanso. Tá. E aí. Tá. E aí. Pô, meu pior é que eu acho que tu levantou pra sofrer, é isso? Então É, tá aí, ó, não é um barba, né, mas é um ataque, mano Segurou um tempo a atenção da galera Ah Puta que pariu Puta que pariu É o único pedaço de pau na mão, velho Contra os três, mano Essa ideia é horrível, mano Mano, jogaram o Luffy por cima da mão do Oros com pedaço de pau, velho Então Com um maço de navio, mano Meu, velho Tem que ter coragem, porque a noção... Então Narará O cara tem um respeito, ele conhece, né, já sabe Vamos, Garp, faça alguma coisa, Garp É, não tem jeito, né, o futuro é dos piratas, né, mano Simplesmente, velho Mano, o Jinbei tinha que ter ido, né Junto, mano Eles até nem enxergam direito, mano Esse parque nem ouviu o que os caras falaram, tá ligado, mano É Olha isso, mano Tá com um pedaço de pau nos caras, olha É, vem Ó, vamos lá, arma secreta Cadê? Aí, ó Vai todo mundo O pior é que esses Eles tão mó de boa, né? Eu não tô pensando Que porra esse cara tá fazendo, mano Tacando gelo em nós, cara Primeiro que não vai nem acertar Vai passar por o corpo deles de luz Não, do... O que acerta, né, mas... É, acabou, mano Ótimo EP, né, Rai? Sim, mano Muito bom, cara E será que a tua guerra é... É insano, né, mano? Não tem o que falar É Não tem o que falar, velho Bom, mas é isso, né, rapaziada Na verdade, você tem um coração Pedir pra deixar aqui A likezão, tá gostando, mano? Aham Você quer acrescentar mais alguma coisa, velho? Não, mano Então é isso, rapaziada Muito bom de coração E valeu Falou Falou